MÚSICA Acho que é todo um conjunto de uma parceria, há quantos anos já que a gente trabalha com a Michelangelo. MÚSICA Para chegar a um resultado, é muito tempo. A gente vai à pedreira, escolhe chapa por chapa. A Michelangelo não dá essa possibilidade de escolher. MÚSICA O bacana de um projeto, principalmente de um restaurante, é as pessoas estar em espaços diferentes, mas que tenham sempre uma ligação, que tenha sempre um fio condutor. E o projeto do Nina tem muito isso. MÚSICA A cozinha é toda em Banco Paraná, que é uma coisa super inusitada. Você usa mármore branco em uma cozinha industrial, mas o conjunto todo é muito em cima desse equilíbrio, certo? Tem um equilíbrio de cor, equilíbrio de materiais, materiais naturais. MÚSICA 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 MÚSICA